Hey, censuradas! Bem-vindos ao nosso especial Censuradas de Natal e Ano Novo, que vai contar com três episódios que eu preparei com muito carinho para deixar suas férias mais coloridas e começar o ano da melhor forma. Hoje você vai descobrir vários lançamentos de séries lésbicas deste mês de dezembro. Eu já vou avisando que uma das dicas é bem diferentona e muita gente vai pirar com ela. Então fica comigo até o final para ficar por dentro de tudo e para matarmos a saudade depois de um mês separadas, né? Vamos lá! Bom, a primeira dica de hoje é uma comédia da Amazon Prime Video que foi ao ar bem no início de dezembro, no dia 3. Ela acompanha um grupo de quatro melhores amigas, seguindo seus sonhos depois de se formarem juntas na faculdade. As elegantes e ambiciosas mulheres sobem de nível dos seus 20 anos para a próxima fase das suas carreiras, relacionamentos e sonhos de cidade grande. Vocês vão adorar saber que a personagem lésbica está entre as protagonistas. A história de dez episódios se passa no Harlem, na cidade de Nova York, conhecida por ser um grande centro da cultura negra na América. Se você se interessou por essa série, basta procurá-la pelo nome Harlem na Prime Video. Caso não seja assinante da plataforma, clique no primeiro link que deixei aqui embaixo na descrição para fazer seu cadastro e ter direito a 30 dias grátis. Lembrando que eu já dei várias dicas LGBTs na Amazon para vocês, hein? Clique aqui no card e confira. A próxima dica estreou no dia 9 de dezembro e é um reboot de um fenômeno chamado Sex in the City, que eu simplesmente amo. Você já assistiu a ele? Também é fã? Me conta aqui nos comentários. O programa já tinha personagens LGBTs na sua trama e agora está trazendo para as telas questões mais atuais da Síria. Com o nome de And Just Like That, a minissérie de dez episódios que tem como pano de fundo a famosa cidade de Nova York, acompanha Carrie, Miranda e Charles, enquanto elas navegam na realidade complicada da meia-idade. Entre altos e baixos, as amigas, agora em seus 50 anos, precisam lidar com as diversas questões típicas desse período da vida, sempre com muita amizade, romance e dramas. A nova série pode ser assistida na HBO Max e traz de volta vários personagens do show original, além de alguns rostos novos também. Inclusive, Sarah Ramirez, que interpretou Kelly Torres em Grey's Anatomy. Dessa vez, ela faz o papel de Che Diaz, uma pessoa queer não binária. Agora chegou o momento da dica mais inusitada de hoje. Sim, porque se trata de uma nova websérie LGBT disponível exclusivamente no TikTok. Dá pra acreditar? O programa é focado em como é ser jovem e LGBT na Austrália. Ao longo de dez episódios de apenas um minuto, a série The Formal mostra o dia-a-dia de duas adolescentes, Hannah e Monique, que, com um castigo da sua escola, precisam planejar a melhor noite de suas vidas, o baile de formatura. O que não estava nos planos delas era se apaixonarem durante esse percurso. The Formal foi lançada no início de 2021, porém, a sua segunda temporada chegou as telinhas do TikTok no dia 1º de dezembro. Pra conferir, é só clicar no link que eu deixei aqui embaixo na descrição. E se puderem, deixem um comentário avisando que vieram aqui pelo canal Censuradas no YouTube, porque isso me ajuda demais. Bom, Censuradas, por hoje eu fico por aqui, mas nós temos um encontro marcado no dia 24 de dezembro, ao meio-dia, com um novo vídeo incrível do especial Censuradas de Natal e Ano Novo. Combinado? Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra todas as notificações pra não perder, hein? E já me segue no Instagram, porque lá eu conto todas as novidades pra vocês em primeira mão. Te espero por lá. Beijão.